E hoje é dia de Crônicas Noturnas da Cultura, com a jornalista Luciana Martins. Não se meta a exigir operações além da minha capacidade. Rui Castro, jornalista e escritor. Eu penso assim, atualização é ótimo, faz a gente mudar a rotina. Meu pai Paulo foi excelente professor e músico. Sempre dizia, para não envelhecer a mente, os pensamentos, é preciso conviver com crianças e jovens. Se atualizar sempre. Agora que as crianças parecem que já nascem conectadas e rápidas, tem que ser ainda mais rápido para acompanhar as atualizações. Se demorar para aprender, perdeu uma etapa. Tudo que se inventa moda acaba superado. Algo parece eterno como Beatles e Roberto Carlos, mas ninguém pode dizer com segurança por quanto tempo. Eu penso assim, o melhor mesmo é saber que tudo que se inventa acaba superado por outra criação. Então, melhor relaxar e tratar a vida com admiração e entusiasmo. Isso talvez possa explicar a evolução humana na Terra. Luciana Martins para a Rede Vida. Juntos para Olhar Além.